Eu moro aqui Do lado pobre da cidade Onde a felicidade vem me procurar De vez em quando ela chega e não demora Vai logo embora, tem vergonha de ficar Você não sabe, mas o meu coração sente Ele pressente que você quer me deixar Na solidão do lado pobre da cidade Com a saudade ocupando o teu lugar Do lado pobre da cidade Sem você É pior do que morrer Impossível suportar Você é tudo que eu tenho e nada mais Sem você não sou capaz Nem sequer de respirar Boa pensamento, boa, boa Vai com meu amor falar Boa pensamento, vai Pedir pra nunca, nunca me deixar Boa pensamento, boa Vai com meu amor falar Vai pedir pra nunca, nunca me deixar Você não sabe, mas o meu coração sente Ele pressente que você quer me deixar Na solidão do lado pobre da cidade Com a saudade ocupando o teu lugar Do lado pobre da cidade Sem você É pior do que morrer Impossível suportar Você é tudo que eu tenho e nada mais Sem você Sem você Sem você Sem você não sou capaz Nem sequer de respirar Boa pensamento, boa, boa Vai com meu amor falar Boa pensamento, vai Pedir pra nunca, nunca me deixar Boa pensamento, boa Vai com meu amor falar Vai pedir pra nunca, nunca me deixar Boa pensamento, boa Vai com meu amor falar Boa pensamento, vai Pedir pra nunca, nunca me deixar Boa pensamento, boa Vai com meu amor falar Vai pedir pra nunca, nunca Me deixar Me deixar